Fala galera Tudo bem com vocês Arte JPJ para mais um vídeo de hoje Primeiramente muito importante Assistam até o final Se inscrevam no canal Deixem aquele super joinha Que é muito importante O Youtube está recomendando meus vídeos Compartilhe com os amigos E ative o sininho Para notificações de novos vídeos Pessoal resolvi estar fazendo o formato Dessa gravação Dessa maneira E está retornando a essa igrejinha Eu estive aí um tempo Um bom tempo atrás Não me recordo quando Falei, vou estar indo lá para ver Se ela estaria no mesmo local Em que situação que estaria Para minha surpresa ela resiste ainda Apesar de várias construções Que vocês estão vendo aí em volta Fiquei muito feliz E conversei com Alguns moradores ali próximos Moradores que moram próximo E eles me disseram que Que não vão Demolir Seria interessante também Se existissem Se existissem A restauração A restauração dela Seria muito importante Mas Infelizmente Não há certeza de algo Como vocês estão vendo aqui A obra aí próxima Tem um banheirinho ali Tem que tomar cuidado Para não gravar em volta Vai que Tem alguém ali Vai ter que dar Aquela Censurada Tá vendo aí Eu se preocupei com Todo cuidado é pouco A questão de segurança O drone não cai na cabeça De alguém E filmar coisa Que eu não devo filmar Aí como eu falei Tive que dar uma censurada Tava o rapaz trabalhando ali Não é certo Não é correto Sem autorização dele É isso aí galera Assistem até o final Valeu pelo apoio Forte abraço Tava o rapaz E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.